A companhia Costa Cruzeiros comemora boa fase, apesar do tumultuado início de ano. A empresa é responsável pelo Costa Concórdia, que encalhou em janeiro, próximo à ilha italiana de Giglio, causando 32 mortes. Em fevereiro, outra embarcação da empresa, o Costa Alegra, ficou à deriva no Oceano Índico depois de um incêndio. Apesar disso, o diretor-geral afirmou que o número de reservas nas embarcações da companhia aumentou nos últimos meses. Durante quatro meses, a empresa não trabalhou. Dedicamos todos os nossos recursos para gerir a crise e ajudar as vítimas da tragédia. Depois do acidente, vimos uma redução de 80% das reservas. Mas, em março, e especialmente abril e maio, tivemos um número muito bom de reservas, até 25% superior ao mesmo período do ano passado. O que parece, apesar da crise e dos problemas econômicos da Europa, as reservas da Costa Cruzeiros não encalharam. Não, 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 não.